O PL 8889 de 2017, de autoria de Paulo Teixeira, atual ministro do Desenvolvimento Agrário, e o PL 2331 de 2022, do senador Nelsinho Traj, possuem o mesmo objetivo, destruir as plataformas de streaming. O PL 889 de 2017, em seu artigo 2º, descreve como conteúdo audiovisual, abre aspas, qualquer conteúdo resultante de atividade de produção destinada à fixação ou transmissão de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenham a finalidade de criar impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente, para fixá-las ou transmití-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão, fecha aspas. O artigo 6º, inclusive, cita que aqueles que residem no exterior e que possuem conteúdo para o Brasil, abre aspas, esta lei se aplica a todos os agentes econômicos que disponibilizam acesso a conteúdos audiovisuais, independentemente da localização da sede ou de sua infraestrutura, fecha aspas. Vamos ao que interessa. Quanto de imposto terá que ser pago? Segundo este PL, as provedoras terão de pagar 30%. Já no PL 2331 de 2022, a cobrança de imposto se dará da seguinte forma. Até 4% da receita operacional bruta, recorrente de sua prestação ao público brasileiro. Serão isentos os que apresentarem receita anual ou inferior a R$ 4,8 milhões. A alíquota máxima de R$ 4 milhões, cobrada dos que apresentarem receita anual igual ou superior a R$ 70 milhões. Não pensem que pequenos criadores de conteúdo, como essa pessoa que vos fala, ficarão de fora. No início deste PL, no artigo 1º, parte 6, estão incluídos os criadores de, abre aspas, vídeo doméstico em qualquer suporte, fecha aspas. O YouTube já se manifestou contra este PL. Em comunicado, a plataforma alega que a legislação da forma como está escrita prejudicaria os criadores de conteúdo e a cultura brasileira, abre aspas, para o YouTube. Fazer com que as plataformas que hospedam seu conteúdo contribuam com a taxa retiraria dinheiro do ecossistema e do bolso dos criadores, fecha aspas. Ao contrário do que se imagina, ambos os PLs retiram a liberdade, já quase inexistente, dos criadores. A ANSINE e a CONDECINE serão responsáveis por fiscalizar os pagamentos dos impostos e o que está sendo veiculado. Este é o primeiro passo prático deste desgoverno para a regulação das redes sociais. E os youtubers que fizeram o L, descem por satisfeitos.